Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com os ministros em entrada na sessão plenária desta quinta-feira, que vamos acompanhar a partir de agora, ao vivo, direto do plenário. Em instantes, a leitura da ata da sessão anterior e o início da continuação do julgamento da ação penal 470. Sentemo-nos, por favor. Com número suficiente de ministros, regimentalmente, declaro aberta a 54ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, no presente ano de 2012. Ainda nos termos do regimento, concedo a palavra ao senhor secretário, doutor Luiz Tomi Matso, para a leitura da ata da última sessão plenária deste nosso tribunal. Ata da 31ª sessão ordinária, realizada 24 de outubro de 2012, presença do ministro Soares Grito, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos. Apregoado a ação penal. Consulto, senhores ministros. Se posso declarar aprovada a ata, agora lida. Declaro-a aprovada. Certamente, com agrado para todos nós, é preciso fazer o registro de que se encontram neste plenário os alunos do curso de Direito de duas instituições de ensino superior. Faculdade Barretos, Unibarretos, Barretos, São Paulo. Faculdade Senescista de Campo Largo, Campo Largo, Paraná. Sejam bem-vindos os alunos, seus professores e orientadores. Em regime de continuidade de julgamento, apregou a ação penal 470, procedente geograficamente do Estado de Minas Gerais, e que tem como relator, sua excelência, o ministro Joaquim Barbosa, como revisou, sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, autor é o Ministério Público Federal, e os réus 38 pessoas físicas naturais, cujos nomes já são conhecidos de Sobejo. Faço retrospecto da última assentada de julgamento. Prosseguindo no julgamento, quanto ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza. Inicialmente, seu advogado, seu ilustre advogado, sua excelência, o doutor Marcelo Leonardo, assomou a tribuna e requeriu que a agravante do artigo 62, inciso 1º do Código Penal, fosse considerada apenas à luz do tipo do artigo 288 do Código Penal. que as reiterações de infrações sejam consideradas como objeto da série da continuidade delitiva, bem como sua excelência postulou a não aplicação ao caso da nova redação do artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal. Em seguida, foi proclamado que o ministro César Peluso resultou vencido na fixação da pena do réu Marcos Valério Fernandes de Souza, quanto aos delitos de peculato, artigo 312 do Código Penal, descrito no item 3.1, a linha B.2 da denúncia e de corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal, descrito no item 3.1, a linha B.1 da peça acusatória, conforme voto proferido, segundo voto proferido antecipadamente. Na sequência, pelo cometimento do delito de corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal, descrito no item 3.3, a linha C.1 da denúncia, o tribunal fixou a pena em três anos e um mês de reclusão e dez dias multa, no valor de 15 salários mínimos cada, vencidos os ministros Joaquim Barbosa, relator, Luiz Fux, Marco Aurélio, o presidente e, em parte, César Peluso. Pelo cometimento dos delitos de peculato, artigo 312 do Código Penal, descritos os crimes nos itens 3.2, a linha B e 3.3, a linha C.2 da denúncia, o tribunal fixou a pena em cinco anos, sete meses e seis dias de reclusão e 230 dias multa, no valor de dez salários mínimos cada, vencidos o ministro César Peluso e, parcialmente, os ministros Ricardo Lewandowski, que revisou, e de Astofoli, que fixaram a pena de multa em 25 dias multa, no valor de 15 salários mínimos cada. Pelo cometimento do delito de lavagem de dinheiro, artigo 1º, incisos 5º e 6º da Lei nº 9.613, de 1998, descrito no item 4 da denúncia, após o voto do relator, fixando a pena em 11 anos e oito meses de reclusão e 291 dias multa, no valor de dez salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello, e o voto de Sua Excelência o Revisor, que fixava a pena em seis anos, dois meses e 20 dias de reclusão, além de 20 dias multa, no valor de 15 salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e o ministro-presidente, embora, no meu caso, com uma fundamentação um pouco diferente, mas cheguei à mesma conclusão, quantitativamente falando, o Tribunal, em face do empate verificado na votação da dosimetria da pena, fixou-a nos termos do voto de Sua Excelência o ministro Revisor. E, pelo cometimento do delito de corrupção ativa, artigo 333 do CP, descrito no item 6º, 1 ponto A, 2 ponto A, 3 ponto A, 4 ponto A da peça acusatória, após o voto de Sua Excelência o ministro relator, fixando a pena em sete anos e oito meses de reclusão e 225 dias multa, no valor de 10 salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o ministro-presidente, e o voto do revisor, que a fixava em quatro anos e um mês de reclusão e 19 dias multa, no valor de 15 salários mínimos cada, no que foi acompanhado o ministro revisor, por Sua Excelência o ministro Dias Toffoli. E, após o voto do relator, que fixava a pena em cinco anos e dez meses de reclusão e 168 dias traço multa, no valor de 10 salários mínimos cada, agora, pelo cometimento do delito de evasão de divisas, artigo 22, parágrafo único da Lei nº 7.492, de 1986, descrito no item oitavo da denúncia, no que foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o ministro-presidente, e o voto do revisor, que fixava a pena em quatro anos e oito meses de reclusão e 22 dias multa, no valor de 15 salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso para acolher o voto de Sua Excelência o ministro Marco Aurélio, presidência do ministro Aires Brito, plenário 24 de 10 de 2012. Ministro Marco Aurélio, V. Excelência, vota agora ou prefere fazê-lo em outra oportunidade? Presidente, creio que devemos começar na nova fatia com o voto do relator e do revisor, mesmo porque eu tenho refletido muito quanto ao que é veiculado da tribuna pelo advogado de Marcos Valério, doutor Marcelo Leonardo. Ou seja, uma vez observada a agravante do 62.1, a liderança do grupo, no tocante à quadrilha, a impossibilidade, sob pena de caminharmos para o bis em idem, a duplicidade, a impossibilidade de considerarmos quanto aos crimes que teriam sido praticados a partir da organização desse grupo. Então, para não ter que novamente consignar na ressalva, eu aguardarei, porque trarei na retomada dos trabalhos, considerada a AP 470, eu trarei um voto confeccionado nessa parte que reputo, digo mais uma vez, importantíssima, que é a parte da dosimetria das penas. Obrigado, V. Excelência. Ministro Lewandowski, eu tenho observado que há uma discrepância que talvez possamos afastar quanto ao parâmetro de fixação do dia multa. V. Excelência tem fixado em 15 salários mínimos e o ministro Joaquim Barbosa em 10 salários mínimos. Como é melhor para o réu, não é? V. Excelência não poderia reduzir? Não, eu não me oponho absolutamente. Reduzir o valor. É que na dosimetria da pena pecuniária, eu tenho estado atento às condições econômicas de cada réu. Por isso é que eu não quis, de modo uniforme, estabelecer um determinado número de salários mínimos. Tanto é que, ao longo do meu voto, para aqueles réus com menor potencial econômico, eu fixo, inclusive, um salário mínimo ou menos. Por isso que eu temo, Sr. Presidente, mas não teria nenhuma objeção, desde logo, diminuir para 10 salários mínimos, sem prejuízo de, com relação a alguns réus, eu me colocar abaixo ainda deste patamar. Mas, então, eu reajusto para ficarmos uniformes no patamar de 10 salários mínimos. Alguma objeção? Não há nenhuma objeção. Prosseguimos. O ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência, tem a palavra. Sr. Presidente, prossigo nessa fase de dosimetria, tratando agora do condenado Ramon Rolebar Cardoso. Pois não, Excelência. É o item. Sr. Presidente, uma questão sobre encaminhamento e votação. São 15 segundos apenas. O ministro César Peluso já votou sobre a fixação da pena e eu gostaria que, Vossa Excelência, na condição de presidente, rememorasse a fixação da pena do ministro César Peluso após o voto do eminente ministro relator, caso haja divergência que o ministro Peluso já votou fixando a pena no mínimo, em todos os casos, para Ramon e Cristiano. Está certo. Será feito assim, Excelência. Obrigado. O mínimo que conduzirá, certamente, é a prescrição. Não importa. É, não importa. Aguardemos. 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 Nesse item, o primeiro item, formação de quadrilha, ficaram vencidos os ministros Lewandowski, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade, é elevada, uma vez que Ramon atuou intensamente, por exemplo, fornecendo a estrutura empresarial das sociedades de que era sócio e dirigente para a consecução dos objetivos ilícitos da quadrilha. não há dados a avaliar acerca da sua conduta social ou da sua personalidade. Quanto ao motivo do crime, em última lágrima, foi a intenção de Ramon e dos seus sócios de obter recursos indevidos para si e para as sociedades às quais estava vinculado, graças à proximidade obtida por Marcos Valério junto ao governo federal da época e aos favores ilícitos prestados, sobretudo, aos integrantes do chamado núcleo político. Quanto às circunstâncias do ilícito, também se mostram desfavoráveis a Ramon, que, como visto, assinou documentos contábeis da SMPIB, empresa cuja contabilidade foi qualificada pelos peritos que atuaram, neste caso, como fraudulenta. Ele também afiançou contratos de empréstimos simulados e ainda discutiu esses empréstimos simulados com Delúvio Soares, na sede da SMPIB. Além disso, dado importante, é que a quadrilha atuou por mais de dois anos. Não se trata, portanto, de uma quadrilha constituída para a prática de um único delito. As consequências do delito também se mostram igualmente desfavoráveis, uma vez que, tendo a quadrilha alcançado um dos seus objetivos, que era a compra de apoio político, ela colocou em risco o próprio regime democrático, a independência dos poderes e o sistema republicano, em flagrante contrariedade à Constituição Federal. Quanto à natureza do crime, não há nada a ser assinalado. Não há que se falar em comportamento da vítima. Assim, atento ao disposto dos artigos 59, 68 e 288 do Código Penal, eu fico, e tendo presente o que foi fixado por este plenário em relação ao Marcos Valério, cuja culpabilidade eu reputo superior, não é, a dos seus dois sócios, eu fixo a pena-base de Ramon em dois anos e três meses de reclusão. A falta de outras circunstâncias, atenuantes ou agravantes, bem como de outras causas de diminuição ou de aumento, eu torno definitiva essa pena de dois anos e três meses de reclusão. como voto. Prossigo ou? Acho que podemos... Foi. Cada votação é uma rodada de... Se não houver nenhum obstáculo, poderíamos... Se ninguém quisesse manifestar imediatamente, poderíamos partir para o segundo. E aí o ministro, ela revisou, faria o segundo. Mas eu acho que devemos, é pela individualização. Nessa que nós nem votamos, não, essa eu não voto? Não, não voto. Quatro não votam. Presidente, eu, apesar de... Minhas adotações aí, eu voto. O ministro Ricardo Lewandowski não vota, ministro Rosa, ministro Dias Toffoli, ministro Carlos. Mas eu creio que nós devemos manter a mesma sistemática de ontem. Vamos votar crime por crime, porque senão, no final, nós teremos uma... Isso, e me parece concentrante, uma dificuldade maior para entender... Com o princípio constitucional da individualização da pena. Pois não. Da individualização dos votos também. Como vota o ministro Luiz Fux? O senhor presidente, adotando a metodologia que já está assentada pela cor, se eu for juntar voto depois, acompanha o relator. Doutor, excelência, acompanha o relator. O senhor presidente... Pois não. Mas, atendendo ao perigo e no patrono desse réu, seria importante relembrar o voto do ministro Peluso. Perfeito. O ministro Peluso... Ele não votou em quadrilha. Não votou. Ele votou foi em corrupção. Não votou. Quanto ao item sob julgamento. Pois é, ele não participou da votação. Como vota o ministro Gilmar Mendes? Ministra Carmen Lúcia não vota. Acompanho o relator. Relator. Ministro Marco Aurélio. Relator. Ministro Celso de Mello. O eminente relator, senhor presidente. Ministro relator. Eu também acompanho o senhor ministro relator. De sorte que a pena definitiva fica em dois anos e três meses de reclusão, réu Ramon Rollerbach. É a proclamação parcial do resultado, o provisório. E o ministro Joaquim Barbosa prossegue. Próximo. Eu estou examinando o item referente à corrupção ativa. O ato é o ato de corromper o presidente da Câmara dos Deputados. Ficaram vencidos na votação condenatória os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Em ligeira síntese, o crime consistiu no pagamento de R$ 50 mil, em espécie, mediante cheque da SMPIB, ao então presidente da Câmara dos Deputados, senhor João Paulo Cunha, com a intenção de influenciar na instauração de procedimento licitatório e de outros atos, procedimento licitatório que resultou na contratação da empresa do acusado Ramon Rollerbach, Marcos Valério e Cristiano Pass, à SMPIB, pelo órgão legislativo. A culpabilidade, também neste caso, apresenta-se bastante elevada, uma vez que Ramon dirigiu a sua prática delitiva à corrupção de ninguém menos do que um dos, um presidente da Câmara dos Deputados, uma das câmaras do Parlamento Nacional, ou seja, uma das mais elevadas autoridades da República. Eu deixo de incluir os maus antecedentes, pelas razões que eu já externei na sessão de ontem, quanto à conduta social e à personalidade de Ramon, eu entendo que nada há que permita um juízo negativo conduzente à elevação da pena básica. Quanto ao motivo do crime, eu entendo que também é irreprovável, pois, em última análise, o ato de ofício cuja prática era almejada também substanciava crime, ou seja, era a contratação ilícita da empresa do acusado pela Câmara dos Deputados e o consequente enriquecimento pessoal do acusado e de seus sócios. Esta não é um elementar do tipo penal de corrupção ativa que pode ocorrer para a prática de ato ilícito. Vários são os exemplos de ações judiciais em que a corrupção almeja, por exemplo, a prática mais célere de ato lícito, que não é o caso, o que permitiria maior aproximação da conduta em relação ao mínimo legal. Mas este não é o caso, ora, em julgamento. As circunstâncias. Circunstâncias do crime de corrupção ativa também são desfavoráveis, uma vez que Ramon esteve em reuniões com o presidente da Câmara dos Deputados no contexto da prática criminosa, como mencionado em meu voto, e providenciou para que a sua agência fosse contratada pela Câmara dos Deputados em violação às normas de concorrências públicas, mediante encontros privados do interesse pessoal e partidário do réu João Paulo Cunha, ou seja, campanhas de interesse puramente privado, campanha à presidência da Câmara dos Deputados, que foi paga, inclusive, por uma dessas. Mas isto não consta do meu voto. Para esse fim, manteve encontro com o acusado também em um hotel em São Paulo e mantinha-se em contato com o assessor de João Paulo Cunha, o senhor Luiz Costa Pinto. Com tudo isso, o acusado logou obter a contratação ilícita de sua empresa pela Câmara dos Deputados em contrato que resultou num exame superficial que fiz à época no desvio de mais de R$ 1,077 mil. Ademais, trata-se de ato dirigido ao agente público, que é, digo mais uma vez, o segundo na linha sucessória da presidência da República, o que revela a natureza altamente danosa das circunstâncias em que ocorreram a prática criminosa. As consequências do crime também se revelam mais lesivas do que as normais, tendo em vista que o crime conduziu à instalação de uma verdadeira engrenagem de desvios de recursos públicos destinada a abastecer o esquema de compra de apoio político, juntamente com outros recursos desviados no período, bem como a obter remuneração dos sócios de Ramon Rolebar pelo auxílio prestado na empreitada criminosa. Assim, as circunstâncias judiciais do artigo 59, que acabo de mencionar, são bastante desfavoráveis ao acusado Ramon, razão pela qual, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no artigo específico, que é o 333 do Código Penal, eu fixo a pena base em dois anos e seis meses de reclusão. Bom, deixo de aplicar a Ramon a agravante do 61.1.B, do Código Penal, relativa à facilitação da execução de outro crime, porque esse aspecto já foi considerado há pouco em meu voto. A falta de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de diminuição ou de aumento, eu torno definitiva esta pena. Assim, atento às circunstâncias especiais da aplicação da pena de multa, da pena predativa de liberdade concretizada e a situação econômica do acusado Ramon, fixo a pena de multa em 100 dias multa, no valor de 10 salários mínimo cada, no montante vigente à época do fato. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 49, essa multa poderá se submeter aos índices de correção monetária. Fique-se assim, Sr. Presidente, para esse crime de corrupção narrado no capítulo, no sub-item 3.1 da denúncia, a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias multa, no valor de 10 salários mínimo cada, no montante vigente à época do fato. Vou colher os votos, deixando de logo assentado que não votam os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, segundo as minhas anotações. Ministra Rosa, como vota a V. Exª. Sr. Presidente, considerando que a pena base no caso do peculato é 2 a 12 anos, o eminente relator está fixando a definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão. De reclusão e 100 dias multa. E considerando as vetoriais negativas que ele aponta, eu estou acompanhando Sua Excelência. Ministro Luiz Fux. Posso me explicar, não? Pode parecer muito baixa em relação ao que foi fixado para o réu Marcos Valério. Mas é que eu tenho em conta, em relação ao Marcos Valério, não só tive em conta aquela qualificadora específica, mas também o papel largamente preponderante de Marcos Valério em toda a trama criminosa, no que diz respeito, em comparação com os seus dois sócios. Em comparação com o papel exercido pelos seus dois sócios. Então, ministro Luiz Fux. Sr. Presidente, eu apenas sugeriria que constasse do voto a data, do fato, porque ontem tivemos aqui uma discussão sobre qual é a lei aplicável. E aqui também há uma menção de que a pena de multa está sendo aplicada de acordo com uma regra genérica. Só que a corrupção ativa, ela tem a previsão de pena de multa, mesmo sob a lei anterior. De sorte que não é a aplicação da regra genérica, é a aplicação da regra específica. Isso é importante para depois não surgir nenhuma dúvida sobre passível de embargos, né? Mas quer sendo 1 a 8, quer sendo 2 a 12, entendo que o eminente relator obedece ao princípio da proporcionalidade da pena e acompanho. Faço vontade a posteriori. Vossa Excelência, acompanho o relator. Como vota, ministra Carmel Lúcia. Agradeço, presidente. Acompanho o relator. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Marco Aurélio. Ministro Celso de Mello. Também eu acompanho o relator. Presidente, me permite, me concede a palavra um minutinho. Vossa Excelência tem a palavra. Só porque, para uma eventual retificação, nós estamos tratando do peculato com a Câmara dos Deputados. Opção ativa. Ah, está. Por isso que eu me referi, porque o contrato, o fato em si, foi no final de dezembro de 2003, pelo que eu me recordo. Não em função da observação do ministro. O contrato, o contrato da Câmara foi assinado bem no finalzinho de 2003. Ou seja, já... Isso. E a corrupção ativa, relativa... É só porque, eventualmente, eu reajustaria, porque eu estava com o crime... Continua acompanhando o eminente relatório, presidente. É aquela distinção que Vossa Excelência fez de datas entre o peculato e a corrupção ativa, no primeiro voto de Vossa Excelência. É, é, não, não, perfeito. É só porque eu estava aqui com o peculato. Vossa Excelência confirma o voto, perfilhando o entendimento do relator. É também como voto, pelo que, nos termos do voto do relator, Ramon Rolebar, fica condenado a pena de dois anos e seis meses de reclusão, mais cem dias. Multa no valor de dez salários mínimos, cada uma. Vossa Excelência, prossegue, ministro Joaquim Barbosa. Agora sim, esteja com o lado, senhor presidente. Me perdoe, mas o ministro Peluso votou nesse caso. O ministro não registrou o voto aqui. Vossa Excelência tem razão. Obrigado. Quanto à corrupção ativa, Ramon Rolebar Cardoso, réu, o ministro Peluso fez a dosimetria em dois anos de reclusão. Trinta dias multa, cada qual estabelecido, cada dia, em três salários mínimos. E quanto ao item terceiro ponto C1, corrupção ativa, artigo 333, Sua Excelência, o ministro César Peluso, fixou a reprimenda em dois anos de reclusão, mais trinta dias multa, cada qual estabelecido, o dia, em três salários mínimos. Vossa Excelência, ministro Joaquim Barbosa, prossegue. Vencido, então, o ministro Peluso, né? Vencido, o ministro César Peluso. César Peluso. Item 3.1, só que dessa vez, peculato. Em ligeira, estão vencidos, ficaram vencidos também os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Ministro Dilator, nós estamos tratando do peculato do bônus volume Visa Net do Banco do Brasil? A Câmara ainda da Câmara. A Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados ainda. Em ligeira síntese, o crime consistiu no desvio, já mencionado, de mais de 1 milhão e 77 mil reais, em detrimento da Câmara dos Deputados, mediante dezenas de autorizações de subcontratações, que resultaram em pagamento à SNP-IB, sem que a empresa do acusado Ramon prestasse praticamente nenhum dos serviços para os quais fora contratada. Contratada, diga-se de passagem, na melhor, sob o critério de melhor técnica. A culpabilidade, aqui também, apresenta-se elevada, uma vez que Ramon, conforme demonstrado de forma pormenorizada, atuou intensamente na execução dos crimes, mantendo-se em contato constante com o correu João Paulo Cunha, para viabilizar a prática do crime. O réu Ramon Rolebar auxiliou substancialmente o acusado Marcos Valério, através da SNP-IB Comunicação, pessoa jurídica que emitiu os cheques destinados ao pagamento de vantagem indevida a João Paulo Cunha, e que depois foi utilizada para o desvio de recursos públicos em proveito próprio e de terceiros. Nada tenho a dizer também, com relação aos maus antecedentes, quanto à conduta social, é o mesmo juízo que faço, não seja nenhum juízo negativo, quanto aos motivos do peculato, também conduzem a um juízo negativo, mas gravoso, pois Ramon Rolebar pretendeu não apenas enriquecer ilicitamente, que é elementar do tipo, mas almejou também obter sua parcela de remuneração pela prática concomitante de outros crimes, em proveito do Partido dos Trabalhadores, o que torna os motivos ainda mais reprováveis do que os comuns da espécie criminosa ora em julgamento. As circunstâncias do crime também são desfavoráveis, pois ele se valeu do acesso que lhe foi proporcionado às engrenagens do Estado, o mais alto escalão da República, envolvendo a Câmara dos Deputados, e lançou mão dessa proximidade com o Poder Estatal para simular a prestação de serviços, para praticar o ilícito e proteger-se, para não ser descoberto, fatos que tornam as condutas ainda mais lesivas ao bem jurídico protegido. As consequências dos crimes também se mostram desfavoráveis, tendo em vista o montante do prejuízo causado. O contrato firmado com a agência do acusado conduziu a despêndios milionários e a apropriação criminosa da soma que eu indiquei há pouco. Embora o crime de peculado sempre envolva prejuízo ao erário, o montante empregado na prática ilícita pode ser considerado para fins de elevar a pena, uma vez que é variável em cada caso concreto. Daí porque considero que quanto mais alto o desvio, mais reprovável é a conduta e mais graves as suas consequências para o bem jurídico protegido, de modo que findam por ser atingidos também outros bens jurídicos. Assim, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são bastante desfavoráveis a Ramon relativamente a esse crime de peculado, razão pela qual, até estou disposto nos artigos 59, 68 e no tipo penal do artigo 312, eu fixo a pena-base em três anos de reclusão. Não há atenuantes. Deixo de aplicar a agravante do 61.1.B, do Código Penal, pois a circunstância já foi considerada para a fixação da pena-base. A falta de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de diminuição ou de aumento, eu torno definitiva essa pena de três anos. Três anos de reclusão. E acrescento, Sr. Presidente, a essa pena de três anos, 180 dias multa no já fixado valor de 10 salários mínimos cada. Como voto. Vou colher os votos. O ministro Ricardo Lewandowski não vota e o ministro Dias Toffoli também não vota. Ministra Rosa Weber. O ministro Peluso, eu faria a leitura. Então, logo, o líder... Posso fazer até por antecipação. Faço. O ministro Peluso, quanto ao item 3.1.B.2, especulado, artigo 312, fixou a pena em dois anos de reclusão. Trinta dias multa, cada qual desses dias, estabelecido em três salários mínimos. Quanto ao item 3.1.B.1, aí já a corrupção ativa. Mas só peculado. Só peculado. Dois anos. Dois anos de reclusão. Então, vossa excelência... Mas temos vários itens, não é? O ministro Peluso... Mas vossa excelência só colocou isso. 3.1.B.2, especulado, artigo 312. Então, o ministro Peluso, dissentindo do voto de vossa excelência, porque foi mais brando na fixação da reprimenda, fez o seu voto no sentido da fixação em dois anos de reclusão, mais 30 dias multa, cada qual estabelecido. Que é a pena mínima. Pena mínima, dois anos. Isso. E vossa excelência, 3 anos de reclusão, 180 dias multa, no valor de 10 salários mínimos cada. Ministra Rosa, vossa excelência, tem a palavra. Eu acompanho o voto do eminente ministro Peluso, Ramon Rollerbach. Eu entendo que a participação, de fato, foi menor, e eu fixo na pena mínima. O ministro Peluso. Ministro Peluso. Ministro Luiz Fux. Presidente, a pena é de 2 a 12 anos, e multa, 2 a 12. O ministro Joaquim está fixando em 3 anos. Eu acompanho o relator. Relator. Como vota a ministra Carmen? Eu também acompanho o relator, presidente. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Marco Aurélio. Presidente, as circunstâncias judiciais, como ressaltado pelo relator, são negativas. Então, não cabe a fixação, no mínimo, previsto para o tipo. E o quantitativo apontado, de 3 anos, penso ser razoável. Acompanho o relator. O relator. Ministro Celso de Mendes. Também, senhor presidente, entendo que a exasperação da pena base fixada em 3 anos, e posteriormente, ou nada definitiva, mostra-se adequada aos vários critérios indicados no artigo 59 do Código Penal Brasiliano. Com o eminente relator, portanto, com toda a vida. Com a excelência acompanha o relator, também eu. Eu estou juntando voto em cada uma dessas dosimetrias. E aqui, estou acompanhando, sua excelência, o relator, com ligeira diferença na fundamentação. Mas, acompanho também, sua excelência, pelo que a pena fica definitivamente fixada, em 3 anos de reclusão e 180 dias multa, e o parâmetro de cada dia multa é de 10 salários mínimos. Vencidos o ministro Peluso, cujo voto já li, a ministra Rosa Weber. Vossa excelência, prossegue, ministro Joaquim Barbosa. Vossa excelência, prossegue, ministro Joaquim Barbosa. Sim, agora, ministro Joaquim Barbosa, vamos tratar da corrupção ativa relativa ao episódio do Henrique Pizzolato, Banco do Brasil. Facilita muito aqui a anotação, ministro Joaquim Barbosa, dizer o item da denúncia. Itens 3.2 e 3.3, Banco do Brasil. Banco do Brasil. Corrupção ativa é a imputação. Muito bem. O crime de corrupção ativa de que vamos cuidar consistiu no pagamento da quantia de R$ 326.660,00 ao então diretor de marketing do Banco do Brasil, o senhor Henrique Pizzolato, para influenciá-lo à prática e omissão de atos de ofício, violando o dever do cargo. Os atos foram efetivamente praticados pelo agente público, razão pela qual o Procurador-Geral da República pediu a incidência da causa de aumento previsto no artigo 333, parágrafo único do Código Penal, a que fazia ilusão ainda ontem o ministro Marco Aurélio. A culpabilidade também nesse caso se apresenta elevada, uma vez que Ramon, conforme demonstrado de forma pormenorizada, atuou intensamente na execução do crime, mantendo a sua empresa ativamente voltada para a prática dos delitos, autorizando o acusado Marcos Valério a estabelecer os contatos diretos com o agente público corrompido. A sua conduta social e a sua personalidade são indiferentes para a fixação da pena, neste caso. O motivo do crime de corrupção ativa também é reprovável, pois, em última análise, consistiu na intenção do acusado e de seus sócios de obter a renovação criminosa de contrato da empresa do acusado com o Banco do Brasil e o seu consequente enriquecimento pessoal indevido, o que não configura uma elementar do tipo penal de corrupção ativa. As circunstâncias do crime de corrupção também são desfavoráveis, pois o réu se utilizou, mais uma vez, da estrutura empresarial das suas empresas, da estrutura estatal e obteve a efetiva prática dos atos de ofício almejados. Consequências também se revelam mais lesivas do que as normais da espécie, tendo em vista que o crime conduziu à instalação de um sistema ou de uma engrenagem bem azeitada de desvio de recursos públicos apta a facilitar a prática de outros crimes e a obter a respectiva remuneração. Não esqueçamos de que Marcos Valério e seu grupo era remunerado de tudo o que passava pela contabilidade dentro das suas empresas. Sempre o seu percentual estava... era colocado à parte. Considerada a polêmica quanto à data de consumação do delito e, ressalvando o meu posicionamento no sentido contrário, eu me curvo à conclusão do plenário no sentido da aplicação da redação anterior à Lei 10.763, de 2003, tendo em vista que, neste caso, envolvendo a corrupção ativa do diretor de marketing do Banco do Brasil, não houve continuidade delitiva a atrair a redação da súmula 711 deste tribunal. Considerando que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são bastante desfavoráveis ao acusado, são bastante desfavoráveis, razão pela qual, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no tipo penal, eu fixo a pena-base em dois anos e seis meses de reclusão. Portanto, seis meses apenas acima do valor mínimo. Este plenário considerou aplicável a causa de aumento do artigo 333, parágrafo único do Código Penal, que impõe aumento de um terço para os crimes de corrupção ativa, quando, aspas, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Fecha aspas. Assim, tendo em vista esta decisão do plenário tomada na tarde de ontem, a pena de Ramon alcança três anos e quatro meses de reclusão, a qual torno definitiva, dada a ausência de outras atenuantes ou agravantes. E acresce, senhor presidente, três anos e quatro meses de reclusão, portanto, e 180 dias multa no valor de dez salários mínimos. É como voto. Eu vou... Todos votam. Todos votam. Nessa matéria. Então, vossa excelência fixa a pena definitiva. Eu estou acompanhando aqui. Três anos, quatro meses de reclusão. É essa, não é? E a pena de multa... Um instantinho, senhor presidente. O texto de vossa excelência está aqui. Está aí? Não, não é presente. Página 54. Eu promovi, né? De um dia para o outro, a gente está sempre adaptando o voto. Mas vossa excelência pode aclarar? Três anos e quatro meses de reclusão e 180 dias multa. A impressão aqui do meu texto está fraquinha, fraquinha. 180 dias multa no valor de dez salários mínimos cada dia. Pronto. Perfeito. Ministra Rosa, como vota vossa excelência. Não, ministro revisor, não? Ministro revisor, como vota vossa excelência. Senhor presidente, O eminente ministro César Peluso, do alto de sua experiência de 40 anos de magistratura, do derradeiro voto que proferiu nesta Suprema Corte, entendeu que, com relação aos réus Ramon Rolebaque e Cristiano de Melo Paz, as circunstâncias judiciais eram absolutamente favoráveis. Eu conheço o ministro César Peluso de longa data, tive a honra e o privilégio de ser colega de sua excelência no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esse eminente magistrado foi juiz de varas cumulativas, presidiu júris, trouxe para essa corte uma enorme experiência em termos de judicatura criminal e eu, então, me sinto extremamente à vontade para acompanhar a sua excelência nas considerações que fez quando avaliou os réus em face do artigo 59 do Código Penal, estabelecendo as penas no mínimo, a pena base no mínimo. E eu, de minha parte, senhor presidente... Pois não? Ministro Joaquim Barbosa, no documento, no voto de V. Exª por escrito que nos foi distribuído, V. Exª coloca itens 3.2, eu acho que o número certo é 3.1, corrupção ativa. E, nesse caso, o ministro Peluso realmente votou. Não, 3.1 era o item relativo a João Paulo Cunha. É, mas não está correspondendo aqui as notas, as nossas anotações. V. Exª confirma que se trata de 3.2, corrupção ativa, Henrique... Eu teria a denúncia aqui em mãos, eu não tenho. Seria Henrique Pisolato. Eu me lembro bem, senhor presidente, que 3.1 é a parte relativa ao deputado João Paulo Cunha. É, nós temos aqui... É, acho que o que é que está em... Enfim, vamos rolar agora. Ramon... É, Henrique Pisolato. É, a discussão aqui porta sobre Henrique Pisolato, sobre a corrupção... Bem, V. Exª confirma que é o item 3.2. Acho que é 3.3. E 3.3. Isso. Pois não, senhor presidente, eu estou aqui com o voto do ministro César Peluso em mãos. E verifico que a sua excelência diz, considerando o artigo 59, apenas a base do crime previsto no artigo 3.2, deve ser fixado o mínimo ilegal diante das circunstâncias judiciais favoráveis. Tenho o voto do ministro Peluso em mãos. Sobre a numeração. Senhor presidente, eu tenho 3.2 e 3.3. Peço a minha assessoria que confirme, por favor. Bom, mas isso é irrelevante, data vênia, senhor presidente? Eu apenas estou trazendo isso como um argumento a mais, porque eu trago a minha justificativa também aqui. Eu estou dizendo que ouvi... Não, mas eu digo quanto à referência ao voto do ministro César Peluso. Isso para fundamentar o meu voto, e para justificar... É, porque o 3.3 já foi... Eu gostaria da pena base, no mínimo. Tenho a informação. Desculpa. É o item 3.3, que se subdivide em 3.3... 3.2 e 3.3, todos relativos a peculato do Banco do Brasil. Muito bem. Então, o ministro Ricardo Lewandowski prossegue, feito o esclarecimento. Então, senhor presidente, eu... Afirmando... 3.3, corrupção ativa e 3.3, corrupção ativa e 3.2 e 3.3 para peculato. Agora sim, agora... É que, na verdade, presidente, por isso que também da outra vez me atrapalhei, tem um 3.2 e um 3.3 para corrupção ativa e um 3.2 e um 3.3 para peculato. Então, senhor presidente, dizendo que me impressionei vivamente com o voto de sua excelência, o ministro César Peluso, como disse, o derradeiro voto que proferiu nesta Corte, depois de 40 anos de judicatura e confiando na sensibilidade e na experiência de sua excelência, eu também fixo a pena base no mínimo legal na fase do artigo 59. E, de minha parte, senhor presidente, quanto ao réu Ramon Rollerbach, eu assento o seguinte. O réu não registra antecedentes criminais. Por outro lado, não existem elementos para avaliar a sua conduta social. Aliás, quanto a esta, as referências dos autos são abonadoras, dando conta de que o réu era, ao tempo dos fatos, profissional que detinha o reconhecimento e admiração no mercado publicitário. São inúmeras declarações, inúmeros depoimentos neste sentido, inclusive dando conta que era um dos maiores profissionais do ramo da publicidade, detentor de vários prêmios, inclusive internacionais. E que, até o momento dos fatos, jamais teve uma mácula, uma nódoa em sua vida. Então, senhor presidente, continuo dizendo o seguinte. As circunstâncias dos crimes também não revelaram, a meu ver, nenhuma excepcionalidade. Os motivos e as consequências dos delitos, bem como a culpabilidade, a meu ver também, data vênia, não extrapola os limites da normalidade para as espécies sob exame. Quer dizer, é um crime em si, mesmo considerado comum. Não há um dolo excepcional. Houve realmente corrupção, houve peculato, mas o dolo é normal à espécie. Normal à espécie. Inclusive, pelo relato, pelos votos que todos nós proferimos, especialmente o meu, nós verificamos que a atuação de Ramon Rollerbach e de Cristiano Paz foi uma atuação periférica. Entraram, se me permitem, um pouco como pilatos do credo, para usar uma expressão mais popular. Assinaram, muitas vezes, sem saber claramente o que estavam fazendo. Há uma recente declaração num jornal importante, de grande circulação, em que o Silvio dá a sua versão dos fatos e que, a meu ver, devem ser levados em consideração. Então, senhor presidente, eu, nesta fase do 59, eu assento, e louvando-me na apreciação feita pelo eminente ministro Peluso, eu assento a pena-base no mínimo legal. Então, nós estamos aqui na corrupção... Corrupção seria um ano. Perdão, um ano, exatamente. É, porque nós já decidimos isto, não é? Peço escusa, senhor presidente, porque é corrupção ativa. Então, aqui eu digo, tal como fiz anteriormente, entendo que deve ser aplicada a redação original do artigo 333 do Código Penal, anterior alteração implementada pela Lei 10.763, de 12 de 11 de 2003, que majorou a pena de reclusão deste delito, de maneira a estabelecê-la em dois... Perdão, nós estamos em corrupção ativa? Não. Corrupção ativa relativa ao Banco do Brasil, Henrique Pisolato, bônus de volume e fundo do Vizanet. É o que eu entendi que nós estávamos julgando também, tanto é que eu fiz... Corrupção ativa, né? Corrupção ativa do Código Penal, por acaso... Não, mas é que uma coisa não é nada boa. Quando, se não me engano, o ministro Marco Aurélio trouxe a causa de aumento de pena do... Corrupção ativa de medidas ao lado. Corrupção ativa do Código Penal. Isso, vamos chegar lá. Leandro, estou alertando. Chegaremos lá. O senhor pode ter votado de maneira diferente ontem. Então, eu digo que... Eu entendo que se deve aplicar à redação original... A causa de aumento do parágrafo único do 333 foi lembrada pelo próprio revisor. Não foi nem por mim. Não, mas é... Eu agradeço a observação, mas V. Exª, sempre atento, imediatamente confirmou que esse fato ocorreu e que deve ser levado em consideração da dosimetria. Bem, então, eu estou dizendo que nós devemos levar em consideração a redação anterior do 333. Repito, senhor presidente, os argumentos que veiculei na sentada anterior. Trago documentos, se for necessário, para distribuir aos colegas, mas acho que não há necessidade, porque o próprio relator já superou essa questão. Está aplicando à redação original e digo, então, que a primeira transferência do fundo Visanet para a empresa DNA Propaganda, da qual o réu era sócio-administrador, que configurou o crime perpetrado em coautoria com Henrique Pizzolato, deu-se em 19 de 5 de 2003, envolvendo o valor de R$ 23,3 milhões, portanto, anterior à alteração legislativa. E trago a lição de Guilherme de Souza Nutt e continuo dizendo o seguinte. Assim, tendo em conta a data do ato caracterizador à corrupção, cumpre aplicar ao crime sob exame a pena estabelecida na redação original do artigo 333 do Código Penal, ou seja, de um ano a oito anos de reclusão. De start, vale-me dos fundamentos que já enunciei, e tenho que improvisar aqui, porque eu estava me reportando a um argumento anterior que ainda não pronunciei, mas, então, eu fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, de um ano de reclusão mais 10 dias multa. Na segunda fase de aplicação da pena, constato que não há incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual permanece inalterada a sanção. Na terceira fase de aplicação da pena, verifico que incide na espécie a causa de aumento da pena prevista no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, na fração de um terço, o que eleva a reprimenda para um ano e quatro meses de reclusão e 13 dias multa. Não existem causas de diminuição da pena, o que torna a sanção definitiva neste patamar. E, acolhendo a sugestão de Vossa Excelência, eu fixo o valor unitário do dia multa em 10 salários mínimos por hora, ou pelo menos com relação a este réu. E digo, Sr. Presidente, também que, embora possivelmente seja vencido nesse meu voto, nesse meu ponto de vista, eu quero dizer de público que não temo absolutamente a eventual ocorrência da prescrição, porque, primeiro, isto é um dado objetivo da lei. E, em segundo lugar, esta Corte e a Justiça brasileira, de maneira uníssona, tenha assentado que não se pode penalizar o réu com uma sanção maior, aquela que ele deveria receber ou merecer, tendo em conta a demora do Estado na prestação jurisdicional. Então, eu sei que, não estou dizendo que alguém fará uma majoração indevida, mas eu me vali dos fundamentos enunciados pelo iminente ministro César Peluso, em sua dosimetria, e também nessas considerações que eu enunciei, para chegar a este patamar definitivo, Sr. Presidente, sem temor de, eventualmente, atingir a prescrição, se for o caso. Sr. Presidente, há algumas ponderações sobre a espécie. Em primeiro lugar, Ramon era sócio, um dos poucos sócios da agência. Em segundo lugar, a meu ver, precisamos considerar as circunstâncias do crime, consequências, a motivação e as consequências do crime, e também a cláusula final do artigo 59 do Código Penal, que versa em si as circunstâncias judiciais. A cláusula final diz respeito a uma pena que sirva à prevenção quanto a novas práticas. Mais do que isso, Presidente, prevaleceu quanto a Marcos Valério, salvo o engano de minhas anotações. Prevaleceu o voto do revisor, e o revisor, no tocante a Marcos Valério, preconizou que se adotasse como pena-base, na primeira fase, há dois anos e quatro meses. E, no tocante a ele, houve aquela grava antes, sobre a qual estou realmente a refletir, se é possível observá-la na quadrilha e depois nos crimes praticados a partir da quadrilha, né? E também a incidência, a incidência da causa de aumento do parágrafo único do artigo 333. Chegando-se no tocante a Marcos Valério, um dos sócios, realmente era o sócio que tocava, tocava nesse campo condenável a agência, chegando-se há três anos e um mês. O que eu penso é que, a partir do momento em que assentemos que as circunstâncias judiciais, que é considerada qualquer referência dessas circunstâncias contidas no 59, se mostra uma delas negativas ou negativa, não se tem como ficar, no mínimo, previsto para o tipo. Tem sido a doutrina do Supremo, no julgamento, inclusive, de habeas corpus. A pena mínima, somente, a meu ver, está normativamente autorizada, se as circunstâncias judiciais se mostrarem favoráveis. Era a ponderação que eu queria fazer, né? Emidente, 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 Marcos Valério, apenas o contexto, né? Vale como antecipação do voto de V. Exª? Já vale como antecipação do voto de V. Exª? Sim, presidente. Apenas para ganharmos tempo, né? Porque temos muitas controvérsias aí a serem apreciadas, eu acompanho o relator. Sr. Presidente, apenas para demonstrar que, a meu ver, eu estou mantendo estrita coerência com a dosimetria que fixei com relação aos réus anteriores, no caso deste delito para o réu Marcos Valério, que eu entendo que foi um dos mentores desse esquema criminoso e que vem desde a década de 90, se repetindo, eu apliquei um ano acima da pena base. Portanto, a pena base de um ano, eu cheguei a dois anos. Há dois anos. E, a partir disso, é que eu fiz incidir aquela, mais primeiramente agravante do artigo 62.1 e mais ainda aquela do 333, parágrafo único. Vou corrigir aqui minha anotação, porque eu tinha assinalado dois anos e quatro meses. Pois não. Então, eu procurei com muito escrúpulo manter-me dentro de critérios objetivos. Ele, V. Exª, dobrou no tocante ao mínimo previsto para o tipo. É, exatamente. Pela participação dele em vários delitos, em todas, ele é mencionado em praticamente todos os depoimentos, o que não acontece, por exemplo, com o Ramon Rolebas. Agora, quantos demais delitos, ele já vai realmente responder por eles, né? Ministro, não minimizemos tanto a participação do Ramon. Ele tinha constante diálogo com essas autoridades públicas aqui em Brasília. Ele manteve inúmeras reuniões, tanto nos órgãos públicos que estão envolvidos aqui, ou com o presidente da Câmara, com esse réu específico aqui do caso, em Otese. Ele estava em todas. Ele foi um dos que encontraram um dos métodos de remessa de dinheiro para o exterior. Sim, ele será punido por isso. Eu até estou o condenando por esse fato. Ele não escapará de uma produção até exemplar, penso eu. O tribunal já fixou, já condenou, não é? Aqui é um dado objetivo que me parece importante considerar, porque em relação a Marcos Valério, a propósito desse crime de corrupção ativo, como aqui já foi lembrado pelo eminente ministro Marco Aurélio, também agora pelo eminente ministro revisor, e o tribunal, acolhendo o voto do revisor, estabeleceu a pena-base, a pena-base em dois anos. E nós estamos aqui estabelecendo para o Ramon Rollerbach a pena-base de, segundo, dois anos e seis meses. Portanto, o Ramon Rollerbach, em matéria de pena-base, então somente, está sofrendo uma exasperação maior que a do próprio Marcos Valério. Então, eu fiquei vencido nesse ponto. Sim, a excelência ficou vencido. É, por isso. E eu não sei se nós deveríamos, então, fazer prevalecer, quanto a pena-base, e apartando aí os cálculos subsequentes, aquilo que o plenário do tribunal consagrou ao acolhendo o voto do revisor. Eu reajusto, né? Para evitar uma discrepância. Eu reajusto. O tribunal fixou para Marcos Valério quanto? Dois, a pena-base. Dois, a pena-base. É, duplicou-se o mínimo, um ano mínimo. Eu fixo em um e meio, um e meio. Sim. Então, seria preciso reformular o tal. O senhor reajusto, como fez o relator, em boa hora, primando pela coerência. Eu não me lembrava de ter ficado vencido nesse ponto da pena-base. É, para evitar essas disparidades, né? Como estamos também, presidente, eu tinha até vontade de falar com as disparidades a respeito às multas necessárias, depois que o nosso ação... Fazemos um ajuste. É, hoje devíamos ajustes. Então, vossa excelência ajusta, ministro Joaquim Barbosa, a nova pena-base fixada por vossa excelência, ministro Joaquim Barbosa, fica em... No caso... No caso, como houve nenhuma causa, fica em... A base, um ano e seis meses. Portanto, dezoito meses. Dezoito meses. Mais um terço. Mais um terço. Causa especial. Dezoito quatro meses. Portanto, dois anos. Não é? É isso? É, exato. É um ano e seis meses. O ministro Peluso não considerou a lei anterior. Dezoito é razão. É. Então, vossa excelência, a prova definitiva, a pena de Ravão Rodebar, em torno de... Deixa eu ver, senhor presidente. Há dois anos. Vai coincidir com o voto do ministro Peluso. É, senhor. Apenas para fazer o coteiro. Não, mas tem aquela... Ausa de aumento. Na verdade, senhor presidente, eu fiquei vencido neste ponto da fixação da pena ontem, em relação... Mas como vossa excelência tem normalmente observado o princípio da colegialidade nesses temas... Sim. Então, talvez fosse, enfim, interessante, reformulando o cálculo, como vossa excelência, fixa, a pena base, então, em um ano e meio, portanto, são dezoito meses, em seguida, por considerar aplicável ao caso, à espécie, a causa especial de aumento do parágrafo único, do artigo 333, portanto, um terço de dezoito meses, seis meses. 24 meses, portanto, dois anos, e tornando definitiva, portanto, a pena privativa de liberdade, não é, alcançando dois anos, precisamente 24 meses. E ela é tornada definitiva, considerada ausência de outras circunstâncias agravantes ou genéricas e... Além do... Sim, além da sanção pecuniária. Agora, neste caso, o voto do ministro Peluso, que foi o primeiro já a ser dado, ele estabelecia a pena definitiva em quanto? Dois anos de reclusão. Dois anos também. Dois anos também. E o ministro revisor acompanha o ministro Peluso nesse ponto? É, só que o ministro Peluso considerou, ele não partiu da lei anterior, da redação, ele não havia se instaurado essa discussão ainda. Então, ele partiu da redação nova do artigo 333. Mas, como ele fixou a pena-base no mínimo, certamente, se ele estivesse alertado para essa questão que nós levantamos aqui, decidimos, certamente, ele teria fixado a pena-base em um ano também. Penso eu. E, V. Exª, estabelece qual pena? A pena-base de um ano e acresço mais um terço em função do parágrafo único do artigo 333. Sim, sim. Portanto, quatro meses. Um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses. E mais 13 dias multa e... Só um detalhe. É que, no tocante a Marcos Valério e a liderança que ele exercia no âmbito da agência, o tribunal, certo ou errado, mas, pelo menos, prevalece até aqui, observou a agravante do 62-1. Não seria o caso de, no tocante a Ramon, simplesmente se fixar a pena-base em dois anos, né? E observar a causa de aumento? Eu me pronuncio dessa pergunta. Eu acho que é o que faz o ministro relator agora. Acho que o ministro relator ajusta... Não, mas a pena-base é partindo de um ano. É porque nós estamos adotando a redação anterior. É a redação anterior. É de um ano. Partindo de um ano. Mas, na pena-base, na pena-base, presentes as circunstâncias judiciais, nós podemos chegar até o teto. Ah, sim. Não, sem dúvida. O ministro... Eu estou chegando a mais um ano considerado o piso. Tal que essa é o sistema relator, a mesma que eu me desespero a pena-base, elevando a dois, se não me engano, 24 meses. E depois faz incidir até o especial. Eu posso, aos quatro meses, fixo a pena-base, como fixamos para Marcos Valério, só que no tocante a Marcos Valério incidiu e até aqui prevalece. Vamos ver se prevalecerá no final. Incidiu a agravante o seu organizador, né, da tramóia. É, a circunstância agravante é que ele está no concurso de pessoas. E, então, no tocante a Ramon, simplesmente fixo a pena-base um ano acima do mínimo previsto para o tipo, em dois anos, e observo a causa de aumento do parágrafo único de 333. Um terço. Acompanhando, portanto, o relator. Num total de... Não, 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 é que o voto anterior, a V. Exª acrescentava seis meses. Seis meses, eu podo, esses seis meses, fico nos dois na pena-base. Dois na pena-base e oito meses, e quantos meses de acréscimo? Não, aí, posteriormente, dois anos, nós vamos acrescer... Oito meses. Ah, oito meses. Dois anos e quatro meses, e oito meses. Dois anos e oito. A pena definitiva, dois anos e oito meses. E o ministro Lewandowski propõe um ano e quatro meses e mais dez dias multa. Ainda que eu tivesse acrescentado, em face do parágrafo 333, o parágrafo único do 333, aumentar de metade, chegaríamos a dois anos. Mas, como eu tenho mantido coerência em termos das frações que aplico, eu também restringi-me a aumentar de um terço com relação ao parágrafo único do artigo 333. Mas, digo, ainda que exacerbasse, não passaria de dois anos. Então, a excelência fica com um ano e quatro meses. Eu fico com um ano e quatro meses. Claro que, eu penso que, como foi dito por vossa excelência e outros magistrados desta corte, que talvez depois, no final, no campo do final, nós tenhamos que fazer alguns reajustes. Alguns ajustes para evitar discrepâncias, digamos, endógenas. Isso, estou aberto sempre a algum reajuste. Perfeito. A ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu quero fazer algumas considerações, porque, como são muitos fatos envolvidos, eu peço escusa, sei que, como voto voal, eu deveria acompanhar um e outro mais ou menos o que tínhamos assentado. Mas, quando eu digo, quando eu falo Banco do Brasil e eu digo Henrique Pizzolatto e fundo do Visanet e ainda o bônus de volume, é porque eu sei que nós estamos atenando corrupção ativa de Ramon Rollerbach. Só que, na minha compreensão, a corrupção ativa de Ramon Rollerbach, assim como a de Marcos Valério, Cristiano Paz, nesse caso, está vinculada à corrupção passiva de Henrique Pizzolatto com o recebimento do pacote com o valor em janeiro de 2004. Então, é uma questão mnemônica minha de me situar nos fatos. Então, votando quanto? A corrupção ativa de Ramon Rollerbach, relativa ao Banco do Brasil, item 3.2 e item 3.3 da denúncia, o meu voto seria na mesma linha do ministro Peluso, no sentido dos dois anos, da fixação em dois anos. Não poderia ser com a fundamentação do eminente ministro Peluso, porque, como disse o ministro revisor, foi anterior à nossa discussão sobre qual a legislação aplicável. Então, aplicando o indúbio, o pró-reo, a falta de prova das datas da ocorrência da corrupção ativa, do oferecer o valor, nós fixamos a lei anterior, a regência anterior. Então, de um a oito. Eu havia entendido que o eminente relator fixara para Ramon a pena base em um ano e seis meses, ou seja, 18 meses, porque tínhamos fixado... Não, não, eu compreendi, eu compreendi, eu compreendi. É só para o meu raciocínio, né? Porque ontem fixamos para Marcos Valério, como lembrou o ministro Celso, a pena base em dois anos no voto prevalecente do ministro revisor, a quem eu acompanhei. E foi o que prevaleceu. Eu até na minha juntada de voto subo um pouco essa pena base, embora no final cheguemos à mesma quantidade. Mas chegando a um ano e seis meses de pena base, naquele raciocínio, utilizando como parâmetro, usamos como pena base no voto prevalecente para Marcos Valério, e acrescentando um terço do 353 parágrafo único, eu chego a Ramon Rollerbach a uma pena definitiva de dois anos. É o meu voto, senhor presidente. Agora, como há necessidade para não criarmos, em tese haveria uma dificuldade maior, eu teria que fazer uma adequação, como ontem procediu, um pouquinho para menos ou um pouquinho para mais. Então, o que eu consulto, vossa excelência, é como nós temos um voto do ministro Peluso já lançado em dois anos, se eu não poderia, nesse caso, votar dois anos. Se vossa excelência me disser que fica muito difícil para nós adequarmos os trabalhos da corte, eu vou reajustar e, para menos, acompanhando o revisor. Mas o meu voto seria em dois anos. Se não estou enganado, nós precisamos considerar que há um elo. Ficará um descompasso se entendermos que o corruptor é apenado com o mínimo previsto para o tipo e o corrupto não é o pisolado. Bem, metodologicamente, se seguimos a diretriz que ontem estabelecemos, O voto de vossa excelência, quantitativamente, se aproxima mais do voto de sua excelência, o revisor. A avaliação das circunstâncias judiciais é eminentemente subjetiva. Claro que existem alguns componentes objetivos, mas é justamente a avaliação que se faz da vida do réu, da personalidade, da conduta, da reação da vítima, das circunstâncias. A avaliação das circunstâncias judiciais negativas, consequências do crime. Mas todo crime tem, cata vênia. Motivação e também a cláusula final de 59, a necessidade de se estabelecer uma pena entre o mínimo e o máximo, que previna outras práticas. Sr. Presidente, eu acho que, como há uma dispersão de fundamentos e mesmo quanto à definição da pena, a fixação definitiva da pena, acho que seria importante apenas para que nós pudéssemos nos orientar que o eminente relator, então, apenas nos dissesse a pena básica que sua excelência fixa, neste caso, qual é? Dois anos. Sim, não, isso é só para rememorar, porque eu... Para ser coerente, eu lembro, em primeiro lugar, que a pena que prevaleceu ontem, em relação ao Marcos Valério, em relação ao qual eu fixo o parâmetro para os dois sócios, eu sempre coloco os dois sócios um pouquinho abaixo. Então, a excelência se estabelece menor. Eu tenho fixado uma pena maior, se eu me lembro, de dois anos e meio para a Marcos Valério. Dois anos e meio. Dois anos e meio. Eu fixo a base para esses, para eles, em dois anos. Ah, em dois anos. Pena base, portanto, a pena base em dois anos e a que se acrescenta ao terço da causa especial. E foi trazido à baila ontem pelo ministro Levandóvis, alcançando, portanto, dois anos e oito meses. O ministro Levandóvis estabelece a pena base em dois anos ou um pouco menos? Um ano, tal como o ministro Peluso. E aumenta com o parágrafo único do artigo 333 em um terço. Um ano e quatro meses. Exatamente. Tornando definitiva em um ano e quatro meses. O ministro Peluso também, só que partiram... É de dois anos. Se dos dois anos. Eu poderia até aumentar um pouco mais de metade, mas chegaria, então, no valor que alcançou o ministro da Rosa Weber, se aumentasse de metade. Eu lembro de um detalhe. O ministro Peluso não levou em consideração dois fatores. Ele não levou em consideração a mudança legislativa que houve, que nos conduziu a todos esses ajustamentos e não levou em consideração essa causa de aumento, que foi do parágrafo único. Então, a pena fixada pelo ministro Peluso, a meu ver, não pode servir de parágrafo. Eu acho que podemos superar as restrições, não tinha os elementos que todos nós hoje temos. A pena definitiva. A pena definitiva. Para o ministro Joaquim Barbosa, de dois anos e oito meses. Para o ministro Ricardo Lewandowski, de um ano e quatro meses. Eu tenho aqui uma proposta para reajustar a minha pena para dois anos. Eu faria isto aumentando um pouquinho a fração no que diz respeito ao 333, parágrafo único. Com o que a ministra Rosa Weber concorda, dois anos. Porque seria, aí seria forçar muito a visão que eu tenho da majorante desse parágrafo. Ministro Luiz Fux. Não existem, não. Não, eu estou, no caso, eu estou adotando no artigo 59 a visão, a perspectiva do experiente ministro César Peluso, que fixou na base. Depois de 40 anos de... Eu considerei três circunstâncias. Sim, mas entre vossa excelência e o ministro Peluso, eu, com todo respeito, acompanho o ministro O ministro Peluso não teve os elementos que nós temos. E eu também jamais gostaria de ser... Mas, ministro Joaquim Barbosa, essa é o... O ministro Peluso não ouviu o voto do relator. Vamos prosseguir, ministro. Vamos ouvir. Vamos ouvir o voto do relator quanto à dosimetria. Olha, eu creio em ter sido muito claro. Eu disse que os... Eu considerei o motivo, as circunstâncias específicas, as consequências do crime, não é? Motivo. Eu acho que não precisa repetir, excelência. Vossa excelência, não precisa. Não. Um esquecimento, não é? Vossa excelência, vamos chamar assim, dosimetrou a pena, de acordo com o artigo 59. Só com o que eu vinha fazendo, me permitam falar de dosimetrar. Vamos votar, então. Só com o que eu vinha fazendo, só com os votos dele, só que um pouco abaixo. Perfeito. Então, o Vossa excelência observou o artigo 59, fazendo as ponderações a seu modo. Pois é. O ministro Luiz Fux, como vota? E o presidente, ele também, ele me dá tempo de exercício da magistratura do ministro Peluso, mas, infelizmente, não tem um tempo muito menor do que esse, de sorte que eu vou ficar, talvez, com o meu convencimento, que também já tive experiência na área penal. E eu observo que, efetivamente, essas motivações trazidas pelo relator, principalmente o fato de que essa corrupção valeu-se da estrutura estatal no contexto em que se deu. Eu não chego nem a sopesar se aprimar de pontos antecedentes, porque eu não posso imaginar uma pessoa cometendo isso de novo. Quando a lei estabelece a primariedade, ela o faz em caráter preventivo, pressupondo que, olha, agora foi avisado e, da próxima vez, será mais rápido. Esse crime não tem outra prática, tem que se levar exatamente em consideração a essas circunstâncias gravíssimas que foi a utilização do aparelho estatal para o cometimento dessa corrupção. Então, Sua Excelência, o relator, numa dosimetria que variava de 1 a 8, chega a 2 anos e aumenta com a causa de aumento aqui, relembrada ontem, pela prática do ato. De um terço. No meu modo de ver, é extremamente razoável a pena fixada pelo relator e eu o acompanho integralmente. Como vota o ministro Dias Toffoli? Sr. Presidente, também sem prejuízo de maior reflexão, mas comungo da posição da ministra Rosa Weber e do ministro Peluso, depois readaptada pelo ministro Revisor, fixando a pena base em um ano e seis meses e aplicando o aumento de um terço, chegando a dois anos. Muito bem. Ministra Carmel Lúcia. Sr. Presidente, eu vou pedir venha nesse caso ao ministro relator, mas pelas contas, pelos meus cálculos, está mais próxima, neste caso, do ministro revisor, que fica em dois anos, não é isso? O ministro Lewandowski é o final, então, de vossa excelência, em dois anos. Então, neste caso, presidente, eu peço venha ao relator. Ministro Gilmar Mendes. Sr. Presidente, também eu vou acompanhar o relator. Me parece que, com o reajuste feito, faz-se a devida adequação. Fogo em perceber a importância do voto do ministro Peluso. Nós tínhamos sempre defendido a presença de sua excelência nesse julgamento de forma integral, não é, presidente? E, para, talvez, a insatisfação de muitos, é, dizendo que sua excelência temperaria o julgamento, dada a sua experiência, e parece que agora, sua excelência... Estavam dizendo isso, eu e a ministra Rosa antes de começar a sessão, exatamente, lamentando a falta do ministro César Peluso. É, é uma dessas ironias da história. Teremos um ano registrado, carreira, de igual experiência, de igual experiência, e, aí, só temos que aguardar. Ministro Celso Dimentos. Sr. Presidente. Eu não vejo a menor diferença, ministro. Nós não temos, nós não temos, nós não temos por que nos orgulharmos de pertencer ou ao Ministério Público ou à magistratura no Brasil. Sem dúvida, somos todos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos muito aquém da excelência, muito aquém. Ministro Celso de Mello. Sr. Presidente. Ministro, ministro, um momento, excelência, ministro Marco Aurélio. Já havia antecipado esse público. Você tinha indagado, eu, presidente, aderir ao reajuste implementado pelo relator, fixando a pena base em um ano acima do mínimo previsto para o tipo, ou seja, em dois anos. E, aí, aplicando a causa de aumento de um terço, chegando a pena final de dois anos e oito meses. Ministro Celso de Mello. Pois é, Sr. Presidente, como eu dizia, clarificadas as diversas posições, eu peço o Vênia para acompanhar o voto do eminente ministro relator, procedendo a essa definição prévia da pena base e, sobre ela, fazendo incidir a causa especial de aumento a que alude o parágrafo único do artigo 333, em ordem a tornar definitiva a pena privativa de liberdade em dois anos e oito meses de reclusão, mais a sanção pecuniária, nos mesmos termos estipulados no voto do eminente ministro relator. Também eu, acompanho, Sr. Excelência, o ministro relator, peço o Vênia aos que dissentem e proclamo que a pena ficou estabelecida em dois anos e oito meses a pena de reclusão e a pena de multa em 180 dias, 180 dias multa, como diz a lei, assim no singular, cada dia representado por dez salários. Sr. Presidente, pela ordem. O resultado deu seis a cinco. Seis a cinco? Seis a cinco. Vencidos os ministros César Peluso, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Dias Tófolio. Sr. Presidente. Já contei. E o ministro Peluso vencido. Sr. Presidente, pela ordem, embora eu não tenha voto e não tive voto, mas efetivamente no caso que foi votado há poucos instantes atrás, no caso de corrupção da Câmara dos Deputados, portanto, julgou-se também Cristiano Paz, Ramon Rollerbach e outros, e no caso de corrupção ativa da Câmara. E eu tenho em mãos um documento e não poderia calar, Sr. Presidente, apenas trago para reflexão dos eminentes pares a seguinte questão. Nas alegações finais do Ministério Público, no item 236, as folhas 111 das alegações finais, disse o seguinte, a prova colhida no curso de instrução comprovou a acusação feita na denúncia, de que no dia 4 de setembro de 2003, o deputado federal João Paulo Cunha, no exercício do cargo do presidente da Câmara dos Deputados, recebeu vantagem devida, consistente no valor de R$ 50 mil, para beneficiar a empresa SMP e B Comunicação, de que eram os sócios Marcos Valério, Ramon Rollerbach e Cristiano Paz. Portanto, Sr. Presidente, a propina foi paga antes da alteração legislativa, e, salvo engano, Sua Excelência, o relator, aplicou já a redação nova, ou seja, o mínimo de dois anos. E esse é um dado que me parece extremamente relevante. Presidente, o proponho que deixemos em hibernação esse dado, porque eu não tenho nem o voto proferido ano... Não, acabou de proferir, acabou de julgar isso. Se passemos adiante, eu trarei, na segunda etapa desta sessão, o esclarecimento. A pena base, eu inclusive assinalei aqui, de 1 a 8, portanto, se observou a legislação, a redação primitiva, com a referência de mínimo 1 ano, e a pena base foi fixada pelo relator... O meu cálculo também foi esse. Com o agravante do 62-1, que eu ainda estou meditando sobre ela, nós tivemos, no tocante, a Câmara, a corrupção ativa, João Paulo Cunha... Eu estou aqui com o voto de Vossa Excelência, Ministro Marquim Barbosa. Vossa Excelência partiu de um ano. Partiu de um ano? É, partiu de um ano. A proposta de acumulação, a Ministro Marquim Barbosa partiu de um ano. Ah, pois é, então essa corrigenda foi... É, o Ministro Marquim Barbosa fez acertadamente, observou a lei vigente aí. Eu fiquei vencido em... foram oito, fiquei vencido em umas duas, em três... Nesse caso, a decisão foi unânime. Foi unânime? Partiu de um ano. E eu acho que todos nós também, na nossa dosimetria, partimos de um ano. E qual foi a final? A final, quatro anos e um mês. Vossa Excelência prossegue, Ministro Joaquim Barbosa. Agora, Sr. Presidente, eu vou examinar dois especulatos, ainda nesses itens 3.2 e 3.3, especulatos relativos aos temas bônus de volume e fundo Visanet, não é? Eu peço a minha assessoria que confirme para mim se se trata... E fundo Visanet, se é realmente esse o tema. O crime consistiu, nesse caso aqui, no desvio de 3 milhões de reais pagos, não a SMPIB, não é? Como já vínhamos tratando. Mas a empresa DNA Propaganda, a título de, aspas, vantagens, fecha aspas, derivadas do contrato da empresa com o Banco do Brasil. Vantagens essas que deveriam ter sido devolvidas à entidade pública, os chamados bônus de volume, bem como do montante de quase 74 milhões de reais de propriedade do Banco do Brasil, oriundo da participação acionária do Banco do Fundo Visanet, mediante atos do Sr. Henrique Pisolato. Trata-se, portanto, de continuidade delitiva entre os crimes de peculato. Os crimes de peculato pelos quais o réu Ramon Rolebar foi condenado neste item, foram praticados nas mesmas circunstâncias, o que atrai, como sabemos, a incidência do artigo 71 do Código Penal, que diz que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Dois terços. Tendo em vista este preceito do artigo 71 do Código Penal, eu deixo de acolher, deixo de acolher o pedido do Procurador-Geral da República, que formulou pleito no sentido do reconhecimento da existência de concurso material de delitos. Eu entendo que, no caso, ocorreu, sim, a continuidade deletiva, pois os fatos envolveram crimes da mesma espécie, que foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, devendo os subsequentes ser considerados como continuação dos primeiros. Os crimes de peculatos foram praticados ao longo dos anos de 2003, 2004, 2005, no curso da execução do contrato da DNA Propaganda com o Banco do Brasil. Portanto, neste caso, entendo que a culpabilidade também é elevada, uma vez que Ramon, através do seu sócio, Marcos Valério, não apenas locupletou-se criminosamente de recursos do Banco do Brasil, como ainda utilizou a sua empresa para, através dos desvios, viabilizar a prática criminosa engendrada pela quadrilha de que fez parte. A sua conduta social e a personalidade são indiferentes para o efeito de fixação da pena, os motivos do crime de peculatos também conduzem a um juízo negativo, mais gravoso, pois Ramon pretendeu não enriquecer-se ilicitamente e obter remuneração específica pela prática dos ilícitos, tal como eu expliquei no item 3. E já mencionei hoje aqui, eles tiravam um percentual de todo e qualquer pagamento que passasse pela contabilidade das empresas. No caso, o acusado recebeu repasses vultosos sobre a qualificação de contratos assinados por sua empresa, mas com simulação na prestação dos serviços. As consequências do crime também são mais lesivas do que as normais para crimes da espécie, tendo em vista que o elevado ou elevadíssimo montante do prejuízo causado, quase 74 milhões de reais, tendo em vista esse montante. Assim, as circunstâncias judiciais do artigo 59 são bastante desfavoráveis a Ramon, razão pela qual, atento ao disposto nos artigos 59, 68, e no tipo penal específico 312 do Código Penal, eu fixo a pena-base em 3 anos e 4 meses. Deixo de aplicar a agravante do artigo 61.2, letra B, do Código Penal, por já ter sido considerada. Incide a causa de aumento do artigo 71, como eu já disse, continuidade delitiva, razão pela qual eu aumento a pena-base de um quinto para 4 anos de reclusão. A falta de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causa, de qualquer causa de aumento ou de diminuição, eu torno definitiva essa pena de 4 anos de reclusão. E acrescento 190 dias multa no valor de 10 salários mínimos. Como voto, Sr. Presidente? Nesse item, todos os senhores ministros votam. Sua Excelência, o ministro relatou em fixa a pena-base, a pena-base, 3 anos e 4 meses de reclusão. E a pena-definitiva, em 4. A Excelência aumentou de um quinto, ficou... É um quinto. Um quinto. São quantos delitos aqui ao todo que... São dois, em continuidade. 4 anos de reclusão e 190 dias multa. Dois, um é o Visanet e o outro é o bônus de volume. Portanto, é o mínimo para que se caracterize a chamada pluralidade de crimes para efeito de reconhecimento... São, na verdade, cinco crimes. Ah, são cinco. Cinco crimes. Ah, bom. São cinco crimes que se descanse. A rigor, a rigor, os critérios que a jurisprudência tem adotado... É. Sim. É claro, é um critério apenas que atua como parâmetro, mas... Indicativo. Indicativo apenas, mas... Dois crimes, portanto, o mínimo, um sexto, três, um quinto, quatro crimes, um quarto, cinco, um terço. Seis crimes, metade e mais de seis crimes, o máximo, dois terços da exasperação. Então, na verdade... Foram vários repasses do... Exatamente. Quer dizer, observa-se uma progressividade, tendo em vista a pluralidade maior ou menor de infrações. Agora, eu vejo que o eminente ministro relatou, não obstante a existência de cinco crimes, quer dizer, normalmente, pelo critério da jurisprudência, a exasperação da arceia é em torno de um terço, mas a excelência eleva em apenas um quinto, é isto? Não é? Sim. Tem que ter uma pequena transfiguração entre fatos e crimes. Os crimes são dois. Ah, dois, então? São dois, mas... Eles se traduziram em vários repasses. Não, na verdade... Foram quatro transferências. Não, não sei, um ato. Vários transferências. Quatro transferências e uma do bônus. E, aliás, os atos configurando, na verdade, dois delitos. É, exatamente. Portanto, o mesmo foi denunciado. Exatamente. Dois crimes foram. Sim, portanto, dois delitos. Quatro transferências. Portanto, o mínimo para que você reconheça a continuidade. Exatamente. Exatamente. É a fração que eu estou adotando. Mas eu também queria me pronunciar nesse aspecto. Eu fiz em meu voto, na verdade, considerei dois crimes. Um relativo ao bônus de volume e outro relativo ao Visanet. Só que, com relação a um deles, houve três antecipados, três pagamentos. Quer dizer, o peculato já estava consumado, a meu ver, no primeiro, o pagamento. E, na verdade, houve desdobramentos sequenciais. São atos que decorreram de um mesmo crime. Só isso. Quer dizer, a fraude na licitação em uma só. Só que os repasses indevidos se deram em três vezes. Por isso é que eu considerei um crime só no caso do bônus volume e, depois, um crime só no caso do Visanet. Uma excelência pode votar. Pois não. Senhor presidente, mantendo, então, toda aquela fundamentação que já externei no que concerne as circunstâncias judiciais do artigo 59 e, considerando tal qual o eminente relatou que houve dois crimes praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução. Então, eu verifico que não há um concurso material, mas sim uma continuidade delitiva descrita no artigo 71 do Código Penal. Então, eu, em face dessas considerações, eu fixei a base, tal qual o ministro Peluso, a pena base, no mínimo legal de dois anos de reclusão mais dez dias multa. Eu verifico que estão ausentes atenuantes e agravantes, mantenho na segunda fase a pena no mesmo patamar, inexistente qualquer causa de diminuição, mas presente a causa genérica de aumento de pena prevista no citado artigo 71 do Estatuto Repressivo, exaspero a pena em um sexto, porque são dois crimes apenas, tendo em conta, exatamente como dito, dois especulatos, para fixá-la em dois anos e quatro meses de reclusão, mais onze dias multa, sanções que tornam definitivas para este crime e adoto também, senhor presidente, a sugestão de vossa excelência para reduzir o dia multa de 15 para 10. Dez salários mínimos. Salários mínimos. Aqui o ministro Peluso fixou a pena em três anos e quatro meses de reclusão, 55 dias multa, cada qual desses dias estabelecido em um salário mínimo. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, ontem acompanhei o inente relator com relação a Marcos Valério, cujo voto foi o vencedor, e lá fixamos em cinco anos, sete meses e seis dias de reclusão pelas circunstâncias relativas a Marcos Valério. E hoje, apreciando com relação a Ramon, mas eu faço essa referência porque, na verdade, são os mesmos especulatos. parece-me que já observamos o critério do um quinto. Então, eu acompanho o inente relator quanto à fixação da pena base em três anos e quatro meses e acrescentando um quinto do artigo 71 pela continuidade delitiva, eu também, como relator, fixo a pena definitiva em quatro anos. ministro Luiz Fux. Senhor presidente, a pena combinada é de dois a doze anos, o limite de dois é doze anos. O ministro Peluso fixou em três anos e quatro meses, que é exatamente a mesma fixação dos eminentes relator, há um certo consenso em relação a isso. E aqui há esse aumento pela continuidade delitiva, porque, muito embora tenha sido aqui, quer dizer, um dos fatos tenha revelado o maior desvio no bojo desse processo, que foi aquele desvio da Visamete, de 74 milhões, a continuidade delitiva efetivamente se impõe. Na ideologia desse crime estava, digamos assim, encartada a continuidade delitiva. De sorte que fixar em quatro anos de reclusão, já com todos esses cálculos, a continuidade delitiva, um delito que, em abstrato, tem uma pena de até doze anos, é mais do que razoável e proporcional. Vou acompanhar, inclusive, tenho a impressão de que era a pena base do ministro Peluso. A pena definitiva do ministro Peluso ficou em três anos e quatro meses. A pena base definida pelo ministro Peluso, qual foi? Três anos e quatro meses de reclusão, a definitiva. Sim, a pena base. Então, ele não considerou a continuidade. Ah, não considerou. Provavelmente, né? Se só tem essa pena base, que foi tornada definitiva. Dois anos. Não, dois anos. Dois anos. Dois anos. Dois anos. Dois anos. A mínima, como pena base e elevou-a e tornando-a definitiva em três anos e quatro. Não é? Aquele ano... Eu estou... Não, nesse item ele ficou só em dois anos. Ah, só em dois anos. Portanto, ele impôs a condenação, em caráter definitivo, em pena mínima. A pena de dois anos. Dois anos. É, exatamente. Que é a mínima. Eu estou aqui com a dosimetria do ministro Peluso. É o inciso terceiro ponto três e ponto dois. No artigo 59 do Código Penal, a pena base do crime previsto no artigo 312, é daquele que estamos cuidando agora, deve ser fixado no mínimo legal em dois anos e três. É, dois anos de reclusão e quarenta dias mortos. É, 30. Diante das circunstâncias judiciais favoráveis, inexistentes circunstâncias agravantes, atenuando-se ao caso de aumento e diminuição, torna definitiva a pena acima estipulada. Aí, ele diz aqui do crime continuado, crime continuado, o Ministério Público imputou aos acusados a prática de peculado por quatro vezes em concurso material. Como visto, tenho por procedentes as acusações em fulgulados contra os réus, mas entendo que se cuida de hipóteses de crime continuado, e não no concurso material. É que pela própria definição do crime continuado, o artigo 73 do Código Penal, aplica essa categoria nas hipóteses em que o agente pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, etc, etc. Ora, a denúncia imputa aos acusados a montagem de um sistema próprio de desvio de verbas, que, uma vez instalado, permitiu a apropriação dos recursos públicos por etapas, o que justifica as quatro imputações, mas bem do mesmo contexto. Assim, não resta dúvida que as últimas transferências ilegais devem ser avidas como continuação das primeiras, incidindo o 71. considerando 59, 312, insistência, 2 anos e 8 meses, considerando o artigo 59 do Código Penal, a pena à base do crime previsto no artigo 312, deve ser fixado o mínimo legal em 2 anos e 30 dias multa, diante das circunstâncias judiciais favoráveis. A inexistência de circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição torna definitiva a pena acima estipulada. Reconhecida a continuidade delitiva, aumenta a pena em um terço, totalizando 2 anos e 8 meses de reclusão e 40 dias multa. Eu aumentei em um sexto, cheguei a 4 meses menos, a 2 anos e 4 meses, salvo engano. E o ministro Peluso aumentou em um terço, chegando a pena definitiva, 2 anos e 8 meses. Partiu da pena à base, partiu do mínimo legal na pena à base e acrescentou sobre ela ou a ela apenas um terço correspondente à continuidade delitiva. Eu gostaria de enfatizar o fato de que aqui nós temos dois crimes, claro, em continuidade definitiva, que se consubstanciaram em vários repasses, vários, os chamados bônus de volume. Não foi apenas uma operação. E mais a questão da Visa Net. Mas está bem claro isso. Bom, pensei que não estivesse. Ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, na corrupção eu parti da pena à base de um ano e 6 meses, acompanhando nos fundamentos a ministra Rosa, embora chegando ao mesmo resultado do ministro revisor, do ministro Peluso. Neste caso, portanto, também não fixaria a pena no mínimo legal. E o resultado eu penso que seria mais próximo ao resultado fixado pelo relator. Então, nesse caso, eu vou pedir o veneno ao revisor para acompanhar o relator. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Marco Aurélio. Presidente, eu reafirmo mais uma vez que, sendo as circunstâncias judiciais negativas, não se pode ficar na pena à base. O que define a fixação da pena nessa primeira fase é justamente o que se contém no 59. A partir do momento em que as circunstâncias sejam positivas, aí sim, se fica no mínimo previsto para o tipo. Presente essa premissa, acompanho o relator, fixando a pena à base em 3 anos e 4 meses, e, observando quanto ao 71, a continuidade deletiva, a porcentagem de 1 quinto. Perfeito. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu acompanho o eminente relator e apenas dissinto minimamente de sua excelência que eu vou me impor um critério para efeito de definição, de quantificação da exasperação penal entre o mínimo de um sexto e o máximo de dois terços. É claro, procurando seguir aqueles padrões que a jurisprudência dos tribunais tem estabelecido, como no caso há dois crimes, pode ter o mínimo necessário para que você possa reconhecer a existência de continuidade deletiva, pluralidade de infrações e, aqui, em seu número mínimo, duas infrações, eu exaspero o vale da causa de utilização, definindo-a no seu patamar mínimo, vale dizer, um sexto, que eu faço incidir sobre a pena base a que chegou o eminente ministro relator. Portanto, apenas um cálculo aritmético que eu estava fazendo aqui, são, a pena base de três anos, são 36 meses, mais quatro meses, são 40. 40 meses dividido por seis, quer dizer, aqui nós vamos ter 46... Temos três anos, dez meses e vinte dias. Perdão? Aí temos três anos, dez meses e vinte dias. Isso, exatamente, obrigado, né? Porque nós teríamos que decompor também os meses e dias, por causa desse cálculo, dessa fração. Então, nesse sentido, é meu voto, senhor presidente. Só na quantidade da pena que você... Por conta da aplicação da causa de aumento, são dois crimes, não é? Eu estabeleço... Eu vou reajustar, nesse caso... Eu acho que sim, é imperativo. Porque eu levei em consideração também esse mesmo critério ao fixar. Por exemplo, ontem, no caso em que eu fiquei vencido, na vaga de dinheiro, eu levei em consideração também esse tipo de raciocínio, mas fiquei vencido. É o raio ajuste para o montante global. Três anos, dez meses e vinte dias. O ministro da Coreia fez mais rapidamente o próprio barulho de médicos. Qual é a pena base? Eu estou a dar uma tabelinha. Quarenta meses. Em uma hora de anos. Três anos e quatro meses. Três anos e quatro meses. O senhor, o senhor está aumentando um sexto. Sim. Dá exatamente quatro anos. Três anos e quatro meses. Três anos e dez meses. Vinte dias. Três anos e quatro meses? Dez meses. Ah, e dez meses. Três anos e dez meses dá quatro anos, sete meses e oito dias. Pela tabela aqui. Não, pela minha tabela do Damásio de Jesus. Então, ministro, o recano. Vossa Excelência pode, então, partir de três anos e dez meses. Mais um sexto. Mais um sexto. Mais um sexto. E quatro meses. Mais um sexto. Mais um sexto. Três anos e quatro meses. Três anos e quatro meses. Então, acrescentando-se um sexto, dá três anos, dez dias, dez meses e dois dias. E vinte dias. E vinte dias. Perdão, vinte? Vinte, vinte. Vinte dias? Vinte. Vinte dias. É, vinte. É. Três anos e quatro meses. Três anos e quatro meses. Três anos e quatro meses. Já vamos ter que aplicar em outros casos de continuidade daquele tipo. Mas, talvez, poderia só repetir o aluno. E apenas uma observação. Eu acho que também temos que rever esse critério, não sei, em relação às condenações anteriores. Então, já estou anotando. Vamos fazer um recalculo. Mas, enfim, de acordo com a jurisprudência, eu coligi e procurei fazer um quadro. Dois crimes, portanto, o mínimo. Um sexto. Três crimes, um quinto. Quatro crimes, um quarto. Cinco crimes, um terço. Seis crimes, metade. Mais de seis crimes, portanto, de sete para cima. Dois terços, que é o limite máximo. É isso aí, ministro. Eu vejo isso com grandes sales. Porque, se forem cem crimes, por exemplo, aí nós aplicamos dois terços. É uma certa iniquidade com relação a uma tabela tão rígida da Atavênia. Por isso que eu procurei fazer esta dosimetria e esta aplicação das frações, tendo em conta sempre o resultado final, para ficarmos dentro de uma razoabilidade e proporcionalidade. Com todo o respeito de... É apenas um itinerário, que não precisa ser rigidamente observado, mas, pelo menos, fornece a cor um critério claro, segundo o objetivo e um critério que resulta da própria experiência jurisprudencial dos tribunais em geral. Eu acho que isso é importante. E, nesse caso, com relação a essa fração, relator e revisor estão de acordo. Nós só diferimos na pena base. Bem, os demais ministros fazem o ajuste do voto para os quantitativos agora definitivamente fixados. E, vencidos, os ministros César Peluso e Ricardo Lewandowski. Presidente, podemos fazer uma... Vamos. Senhores ministros, eu estou cancelando a sessão de segunda-feira, dia 29, à tarde, se tratar de um dia após a eleição. E, também, cancelando a de quarta-feira, pela manhã, porque alguns ministros, inclusive a ministra Carmen Lúcia, já me disseram que têm dificuldade para comparecer. Estou remarcando a sessão do dia 5, segunda-feira, à tarde, para quinta-feira, dia 8, pela manhã. Eu não cancelo essa pela manhã. É, mantendo... Exatamente. Mantendo a sessão de quinta-tarde. Quarta-feira, eu tenho a sessão. Só... Não, teremos a tarde. Teremos, teremos. A tarde. E sim. E aí, quinta de manhã? E à tarde. A quinta próxima é feriado. Isso. Mas é da outra semana. É da outra semana. No dia 8. É a semana do retorno. Isso. Eu estou remarcando a sessão marcada para segunda-feira, dia 5, à tarde, para quinta-feira, dia 8, pela manhã, mantendo a sessão de quinta à tarde. E a de quarta-feira estará mantida, da semana subsecunda. Senhor presidente, como ficou, então, a proclamação deste resultado? Três anos, dez meses e 20 dias de reclusão. Três anos, dez meses. Isso. Nesse caso, eu acompanho o eminente. Eu acompanho integralmente o eminente relator. Perfeito. Eu anotei, vossa excelência, acompanhando o eminente relator. Já proclamei os vencidos. Suspenda a sessão por 30 minutos. Estamos agora.